Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e dessa vez estou com a minha sombra não seria feita galera, até que enfim até que enfim estamos aqui no Cook Day Night, o Paulo não queria vir, tá? só para deixar claro para vocês foi a Bianca dessa vez dessa vez a gente está com uma banquinha mais gostosa não, não, começa, é, é, maior aí né começa nadinho para de ser mão de vaca aí, vamos, isso opa, um duro é, só vai jogar arregaçando mesmo tomara que conecta, né? boa nossa, achei que era os dois, velho beleza, casinho na terceira e o A na primeira nice, maisinho na primeira agora boa faltou o A na primeira ai ai minha amigo o que é na primeira? faltou 10 também será que o QT vai conectar? será, minha amigo? minha amiga, você está querendo que eu fique na... não, sentava fora, metade da cabeça apareceram, um pouco de gasolina só que só os relíquias conhecem essa música, tá? ah, só os relíquias? você não conhece, muito nova ai galera, está chegando a hora do meu TCC, galera ai, moio, moio ai, moio, moio, moio moio nada, relaxa, você vai muito bem, menina você domina você fica esperando a maior coisa boa de mim? eu troquei não fica esperando, eu sei que você vai mandar pra mim você é incrível very to very night? ué, não tem um bônus? não tem bônus? não verdade nossa, que estranho isso é verdade ou será que é porque está na automática? não dá pra ver depois a gente vê, peraí calme, minha amiga tu me lembra que tinha bônus, Bianca? também, será que eles tiraram? pô, louco, mas vai tirar logo o QT? J porque já tiraram do ninja agora vai tirar do... olha lá tem, pô tem ai vai tirar do QT, não tem falado aqui calou aí? vai, 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 vai você já está lá do mesmo, né? fica lá no banho lá meia hora ah, Bianca, ninguém precisa falar que eu tenho intestino por ele eu falo pra vocês, que uma mulher dessa não precisa de inimigo, galera não precisa, né, nenê? ah, carai tem, mano arrasta pra cima que eu te conto o segredo, vai arrasta pra cima engraçado que eu comprei uma cadeira maravilhosa e gostosa e eu nunca sento nela, galera, pra gravar só o dia inteiro, né? mentira mentira, que toda hora você fica me mandando sair de casa ó o quê? nossa, continua ó o copinho ahhh very too very nice começou com o panfaga, tá no automático zéoreia eu não sou zéoreia eu começo com 400, cara, você sempre esquece não é possível verdade aqui na primeira você não pediu você não pediu não adianta calma ó o copito whisky ahhh 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 minha amigo humm ai, fala minha unha humm que delícia que você é ai, delícia vai apertar só ó humm fica com bônus, vamo espere não pensa aqui peraí a estratégia do balão, pianta a estratégia do balão não, só que faz só que faz pera, mano vai pra escadinha não, escadinha não vai ficar quieta amanhã tá, então vai isso não, mais um, mais um isso dale, vai arrocha era só 10 era 5 normal 5 no turbo peraí 2 vamos quebrar a banca, né confia, Bianca para de ser assim estamos jogando jogando agora você tá pedindo, né 10 só pra ela ficar ligeira ahhh mais um mais um giro isso agora bota 3 pontos não sei não 3 3 e 20 3 e 20 redondinho você tá ficando maluco, véi ai, 30? quanto? 10? vai ser 10 no normal e 10 no turbo bora uuuh, faltou um só pra ela ficar ligeira vai agora gelou né é, gelou você vai ver o gelado já já você vai levar, ó ó ai 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 por que você falou 10 5 no normal e 5 no turbo ah, ah falei 10 no normal e 10 no turbo agora faz de novo 5 e 5 5 e 5 quanto que é 5 mais 5? 18 acertou, miserável nossa, Bianca nossa, Bianca parabéns Paulão quebra a banca, galera nossa, Bianca tô conectando nada é, né vamos ver o bônus vai, cancela aí vem, falta um confia no Paulão vem o ar na primeira e chama no Paulão, mano confia em mim tá mano, cara confia no Paulão, mano bônus de 3 e 20 toma essa conexão pra você ficar ligeira, Bianca toma vai aí com esses 4 35 e 5 chama no Paulão Paulão conexão vai vai bonito vai bonito nice mais uma conexão bem figura very nice 25 bom dia, adeus a lá ai 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 copito copo não, ele vem a taça taça beleza, vai cacar taça Bianca agora, agora é porra fez 9, fez 4 38 fila acho que era mais continuando mano, sai cuspindo velho desculpa, não tem como não tem como não vou cuspir no seu cabelo relaxa vai no braço vai conecta mais vai, mais mais 10 10 ah não tá bom 109 boniquitou very true 108 very nice cancela opa e agora? agora fuja fuja pra bem longe daqui eu só quero testar uma paradinha só não, não vou testar aqui boniquitou tchau o que tem knight esse tem como pegar bônus? garuda tem como pegar esse aqui showdown tem? não, showdown o knight tá de folga dele nossa, aí minha sobrancelha olha isso tá bom Bianca, tá feia já começou agora ficou desenchou já já? já gente, é porque a moça tira na linha sabe? eu não sou acostumada a tirar na linha a linha de pipa ó vou chegar aqui 10 soldadinhos de 2 pontos falou na estratégia 10 soldadinhos de 10 pontos pô de 2 pontos dá 20 20 mais 20, 18 nice Azinho A beleza Azinho vem falta um garoto falta um garoto falta um, só um vai, por favor ah beleza só conectar agora manda os meninos nice vai conectar tudo manda mais, manda mais nice vai conectar tudo ai pegou? pegou não ai tem que ter continuado bota mais 10 vai, bota mais 10 que conectou legal só porque essa daí salvou tem que confiar mais no paulão bianca paulão aqui é jogador profissional só que não profissional é onde quebra a banca ah não, bianca vai ficar firepunch tá, vamos lá ai, veio todo nervoso ai, faltou um, bianca ai, faltou um, meu amigo vem vem aaaaaaah uuuuuh bala especial vem agora garoto vem garoto vem ai, passou passou um avião ele tava escrito com o scatter tava na minha mão beleza tem chance tem chance ah, na segunda ou scatter aaaah o que tu vai sair ainda mano, confia em mim o paulão é jogador o paulão é jogador profissional respeita o paulão eu não acredito ó não acredito nada não acredito nada calma, minha amiga calma, tô nervoso calma calma meu Deus não adianta nada olha, olha que é cara nice agora conectou tudo toma tudo não conecta continua beleza continua passa o meu aplicador olha isso a menininha, mano faltou um na primeira aaaah menininha vem menininha agora que tava vindo pra caramba conectou nice mais uma menininha ai abaixa o meu aplicador bem ruim aaaah que vi hoje na segunda ou na primeira véi nossa, cara é horrível nossa caca nossa tá dando até coceira na cabeça a última agora ele vai conectar ó sem parar nossa bônus pega o bônus pega o de um ponto tá falando sério tô falando sério isso pode confiar no paulão de um ponto tá bom, eu vou confiar pode confiar pode ir sem medo se não forrar gostou quero ver todo mundo comentando paulão melazorba confia em mim melazorba é seu nariz confia em paulão ó, dá o enter aqui toma é agora sabe por que tem coletor que veio 4 escatas agora são 3 relaxa confia que vai ser 200 pila aí ó confia toma conexão já pra começar tá gelando, né? não, tô não tô com fio e calculista continua beleza tamo junto garoto não, é isso você limpa a tela pra ela ficar ligeira continuação nossa limpa a tela pra ela ficar ligeira continua continua vou, boa garoto não para não para não garotão garotão bonitão nice vem mais um vem mais um na segunda nice sim, limpa a tela meu deus continuação 10 pila desce mais, tiozão uuuh 26 pila, mano vamos, vamos nessa continua, garoto 75 bonitão solta mais 50 então continuar conectando tá 7x já, garoto bora tá vendo esses ruim, velho que não vem nunca tem que vir carinha aí, agora a conexão ó o carinha não falha toma essa conexão limpa a tela 10 pila 10 pila não para não, não para não continuação continuação, cara quero ver a continuação beleza, isso aí conectou conectou tem que vir mais um para pegar as arminhas ali não, as arminhas, cara 49 pila, Bianca ai, pegou nice continua nice tem a arminha na primeira arminha na primeira arminha na primeira quanto foi o bônus? 85, né tem que conectar brava agora nossa cata mais um 5, né tem certeza não, cata mais um desses ele vai devolver pelo menos 25, não é possível boa mas a gente vai ficar ela vai ficar com 300 e vai embora vai mas ele vai conectar, Bianca você está muito desconfiado do Paulão relaxa, ó Bianca, minha fedorenta nice conectou nossa isso já se multiplicado beleza conectou de novo 3x tá se conectar todos e ir subindo o multiplicador então vocês beleza nossa 25 pila 25 pila vai conectar de novo até a esquina ai, só pegou ali achei que ia pegar tudo tem que vir na primeira beleza 24 pila valeu que 25 ia devolver pô, o cachorro tinha vindo um monte de vezes agora não vem nenhum beleza tá vem de novo ele nice vai conectar boa conecta mais tem que empatar a tela, mano vem mais um vem mais um tiozinho mais um tiozinho nossa 9x agora é só pegar a tela inteira de novo que é difícil mas vai nada beleza beleza ai, vem o paramédico isso, a arminha é fedorenta pegou tá tem chance vem ela na primeira ai, conectou conectou vem ela na primeira 9x arminha na primeira nice boa primeira menininha na primeira menininha menininha na primeira nice vai conectar tudo aí primeirinha 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 pegou de novo tem que vir ela na primeira senão não tem forma ah 60 pila e agora? pega mais um baixo agora um de 30 vai vê se dá quanto que é 45 eu acho é, vai esse pode dar só precisa devolver 8 ó que ponto pra ficar no redondinho vamos nessa no começo ele tá conectando mas depois não tá pegou a usar é porque depois aumenta o multiplicador né é aí ele fica com medo de vir ó lá falei já tá 3x aí ó vou conectar de novo tá importante que ele vai subindo se ele conectar uma só depois é nice nossa já tá 5x aham e vai pra 6x ai tamo com 7x já ele só precisa completar a tela inteira agora nesse multiplicador com figurinha legal com esse aí ó perfeito limpa a tela toda ai beleza mais um pouco vai pegar as menininha 5 pila ai parou mano já tá 9x tem chance de forrar ainda Bianca conectou nada ou conectou 5 ai parou 10x mano é só conectar garoto beleza conectou é pouco é pouco é pouco ainda ai tem que vir da tela inteira pra forrar só pegou coisa ruim tem que vir na primeira ele 20x é porque a primeira ele vem na o Yildo na primeira né muito melhor veio ai vai pegou pouca coisa vem vem menininho vem menininho nice não para não para continua 6x mano ai só precisa conectar uma traba se limpa a tela mas tá forrado vai caixinha na primeira ai última rodada 18x vai vai tem chance a última chance que forrar tá deixa 320 mesmo melhor vai não tá conectando não melhor não é sair com menos 8 ah e galera a gente postou no telegram ambiental vocês sabem o que mas assim é eu tenho meu TCC hoje que eu vou apresentar então ficou muito corrido pra gente mas a gente vai preparar pra gente fazer o especial de amanhã tá bom então podem ficar tranquilos que vai ter sim qual que vai ser o vídeo vai ser uma batalha entre eu e a Bianca a gente vai ficar no bônus um contra o outro né é eu e você mas não é um contra o outro né porque os dois tem que ganhar não é esse negócio não de um contra o outro que ela quer competir já mas ela tá esquecendo que nós se ferra duas vezes é então é isso galera é isso que foi o vídeo de hoje curte e comenta muito nesse vídeo se inscreva no nosso canal beijo na bunda e até segunda galera falou